Ah, mas aí eu não posso ser companheira do meu marido e apoiar ele nas dificuldades do casamento? Pode. Você só não pode colocar ele em primeiro lugar e você em segundo. Ah, mas o meu marido tá super bem comigo. A gente tá super feliz. Vocês estão bem hoje. Quem é que sabe o dia de amanhã, mana? Ah, mas eu me cuido muito. Eu me mantenho magra. Eu continuo fazendo exercício. Eu continuo com apetite sexual. Eu tô maravilhosa. Shakira era tudo isso. E você sabe o que aconteceu com ela? Sabe onde é que tá o marido dela agora? Com uma menina de vinte e poucos anos. Ai, mas nem todo homem. Não, nem todo homem. Mas você só vai descobrir isso na hora que viver. Porque nenhuma mulher que tomou uma rasteira do seu companheiro esperava tomar uma rasteira do seu companheiro, mana. Pra todo mundo, tava tudo bem um dia. Esteja preparada. Se um dia acontecer, tenha sua renda, tenha condições de recomeçar aqui pra que depois você consiga recomeçar apenas aqui. Pense em você primeiro. Tchau. Obrigado.